Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Mountain Blade 2 aqui no canal do Acombo, sempre é muito mais, é um prazer ter vocês comigo, galera, antes da gente começar aqui, eu já quero te pedir pra descer aí, deixar aquele like, tá? Porque, cara, eu só tô segurando, essa série já deu baleia há muito tempo, eu só tô segurando ela aqui, porque Mountain Blade 2 é extraordinário, galera, é muito bom, tá? É muito legal esse jogo, finalmente eu aprendi várias mecânicas aqui que eu não sabia, eu andei dando uma estudada sobre o jogo e eu quero trazer algumas coisas pra vocês, mas antes de contar o que nós vamos fazer nesse episódio, eu quero te contar o seguinte, você sabia que eu vou sortear Mountain Blade 2 Bannerlord pra vocês? Vocês sabiam disso? Se você não sabe disso, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre o sorteio, a única coisa que você tem que fazer é se tornar padrim ou membro do canal, lembrando que você simplesmente pode cancelar a assinatura no próximo mês, não tem problema nenhum, mas desde que você seja padrim ou membro do canal, eu vou conseguir sortear o Mountain Blade pra vocês, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição explicando um pouquinho mais sobre como que será o sorteio, e é isso, galera. Galera, nesse episódio, tá? Eu fiz alguma grana aqui, reparem, eu fiz bastante grana pra falar a verdade, eu não fiz pouca grana não, fiz bastante grana, eu fiquei algumas horas farmando dinheiro por um tempo aqui pra conseguir aumentar o nosso wealth mesmo. E além disso, galera, eu upei muito os nossos soldados, tá? Inclusive, vamos até evoluir esses soldados aqui, porque eventualmente nós vamos precisar, tá? Desses soldados evoluídos, isso aqui é infantaria, isso aqui, peraí, não lembro, não lembro qual que é isso, quem que é você? Posso me tornar isso aqui, isso aqui? É isso? Isso é Imperial Trained, Imperial Menei... Pera, você é Imperial Trained, ok. Então, Imperial Trained é esse aqui, agora eu quero que você vire Imperial Menei, ou isso aqui? Qual que é a diferença dos dois? Isso aqui eu uso escudo e esse aqui não? Basicamente isso? Ok? Eu quero o primeiro, então, de escudo. Pum, ok. Você, Mercenário Guard, você pode virar Mercenário Swordsman ou Crossbowman, eu quero Crossbowman com certeza. E você, Watchman, eu quero... deixa eu dar uma olhada... Eu também quero Arqueiros aqui. Eu tenho poucos Arqueiros no meu grupo, então por isso que eu tô transformando a maioria em Arqueiro. Vamos pagar essa grana aqui, é isso? Tá valendo a pena? Galera, hoje, no episódio de hoje, tá? O que eu quero fazer é... Vou continuar com o Trained normal, vou continuar caçando Looters normal também, só que o principal é, eu vou procurar uma boa armadura pra mim, tá? Eu estou afim de gastar uma grana aqui me equipando. Meu personagem, vou até mostrar aqui pra vocês, Inventory. Ah, eu não tô com... eu não tô com... com armadura ruim, não, galera. Minha armadura é bem decente, ela é Tier 5, tá vendo? Poucas coisas são Tier 5 por enquanto, tá? Ah, uma... que eu tenho, pelo menos. Mas uma das coisas que eu quero é uma armadura boa. Outra coisa que eu quero é, se eu arrumar uma lança melhor, eu vou usar ela. E se eu arrumar um axe melhor, que tem um longo alcance, alguma coisa assim, eu também vou utilizar ele. Ou mesmo uma espada, não tem problema, eu também vou comprar. Então, esse é o meu objetivo de hoje, tá? Equipamentos melhores. E além disso, eu vou continuar caçando... O que é isso, esse... Esse shield... Cara, meu shield, ele é Tier 5? Sério, isso? Uau! Eu tô bem equipado e não sabia, galera. Ok, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui em Sunnyopa. Deixa eu entrar aqui e vamos no Trade, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu vender aqui. Não tem exatamente mulas e coisas que eu quero vender aqui. Eu acho que eu já fiz comércio nesse lugar, pra ser sincero. Eu acho que eu já vendi tudo que eu tinha que vender aqui. E comprei tudo que eu tinha que comprar. Eu, sinceramente, acho que eu já fiz isso. Então, vamos dar uma olhada nas armaduras e nas lances e tudo mais. Isso aqui, ela tem uma lança Long Fine Steel Spear, tá vendo? De 3K e 100. Ela é One-Handed Polyarm. Também pode ser Two-Handed, não tem problema. Ela, galera... Uau! Ela é muito forte. Essa aqui é Tier 4, mas essa aqui é Tier 5. O Thrust Speed não é tão bom. O Thrust Damage também não é tão bom. É um 32, mas ela é maior, tá? Então, ok. Ela é maior. E ela é bem mais pesada. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu vou comprar, porque eu quero testar. Long Fine Steel Spear. Eu vou comprar, porque eu quero testar. Ok, vamos lá. Eu quero testar ela. Realmente eu quero testar. Eu quero ver se ela é melhor do que eu tenho. Eu vou pagar uma grana aqui, mas isso tá ok. Além disso, você... Weapon Tier 3, Swing Speed, um pouco menor. Hum... Não. Não, ela é um pouco maior só. Coisa pouca. War Hazel. Uau! Ela é Two-Handed. Mas pode ser... Não, é só Two-Handed mesmo, né? Two-Handed? Não, ela pode ser utilizada One-Handed também. Essa espada aqui é bem grande. É bem grande, diga-se de passagem. Na verdade, eu quero ela. Mas eu não posso usar escudo, né? Não, não, não. Deixa pra lá. Não quero ela, não. Vamos ver armadura e shield. Eu gostaria de um arquinho aqui. Eu tô sem arco. Deixa eu comprar um arquinho aqui. Vou comprar dois arcos, na verdade. Porque meus companions, se não me engano, também estão sem arcos. E eu vou comprar aqui duas... Duas aljavas fracas aqui mesmo. Whatever. Isso não me interessa muito. E agora vamos dar uma olhada na armadura. Isso aqui é Tier 4, Tier 4. Cara, a minha armadura tá boa. Tá? Minha armadura não é ruim, não. Essa Tier 3 aqui, ó. Defende muito mais do que eu estou usando. Eu vou usar ela por enquanto. Essa aqui é muito cara. É body armor 16, né? Essa aqui é... Ah, essa aqui é 14. Ok. Vamos comprar e equipar essa aqui. Hum... Armadura. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Essa aqui é praticamente a mesma coisa que eu tô usando. Essa aqui é um pouco melhor. Pouca coisa melhor. Não vale a pena. Ah... Isso aqui não é melhor. É... De calçado também estou bem. Ok. Vou pagar 5K nesse upgrade aqui. Basicamente, tá? 5K. Eu poderia vender as tranqueiras aqui, né? Vamos vender as tranqueiras, galera. Vamos vender essas tranqueiras aqui. Eu vou deixar só os top tiers pros... Pros meus caras. Isso aqui é armor tier 1. Vamos vender. Armor tier 2. Vamos vender. Armor tier 2. Mas tem 11 de armors que eu vou manter. Armor tier 1. Meu Deus. Tem vários isso aqui. Armor tier 2. Vou vender também. Armor tier 2 mais 12 de arma. Deixa aí. Inclusive, é melhor que o meu ou não, né? Não, né? Armor tier 3. Que deixa aqui também que eu vou equipar os caras. Então, vou aproveitar e vender essa. Isso aqui eu deixo aqui por enquanto. Porque eu acho que tem vários dos meus caras que ainda não tem. Ok. 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 É isso. Legal. É no der. Paguei uma grana ali, né, galera? Vamos nos nossos companions agora. Pare. Pare, pare. Não, não pare. Era pare. Era aqui em inventário. Um dia eu consigo, galera. Um dia eu consigo. Vamos equipar ela primeiro, né? Vamos equipar ela primeiro. Vou colocar uma arma um pouco maior na mão dela. Se possível. Essa arma aqui dá menos dano, mas ela é maior. Na verdade, deixa ela com arma curta. Até porque ela usa bow no geral, né? Ela usa bow no geral. Acho que isso tá ok. Vamos colocar um equipamento melhor nela. Por exemplo, isso aqui. Uau. O shoulder dela é melhor do que isso. Hum. Ok, então. Essa armadura aqui é bem melhor. Ops. Baneia de clicar, galera. Vou equipar isso aqui nela. E esse... Isso aqui também é melhor. Vou equipar isso aqui nela. E essa tônica é horrível mesmo. Ok. Então, ela tá um pouquinho mais decente agora, né, galera? Tem um shieldzinho ali e tal. Não sei o que. E a healer, né? Ela tá praticamente sem nada. Vamos tentar colocar alguma coisa nela aqui. Vamos colocar esse full aqui. Colocar esse letter Brasser. Colocar esse letter whatever aqui. Já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Ela praticamente tá sem armadura. Ainda bem que eu comprei um arcozinho aqui. Vou colocar um snapbow lá pra ela. E um shieldzinho também. Só pra ela não passar mal, né? Acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok. Perfeito. Eu preciso de uma armadura pra ela. Dá pra perceber, né, galera? Além disso... Ah, não. Ela tem uma selinha ali. Então tá beleza. Ok. Done. Perfeito. Então, primeiro objetivo completo, né? Eu vou continuar viajando aqui, galera. Nós vamos continuar farmando. Agora eu quero vir pra Roteio. E se eu conseguir encontrar algum looter, alguma coisa assim, eu volto com vocês, tá? Esses caras estavam no nosso caminho. Então eu resolvi perseguir eles. Eles estão bem rápidos até. Eu consegui pegar. Eu nem vou entrar na batalha não. Mas eu vou farmar alguma experiência aqui neles. Mandar só os exércitos. Eu tô farmando experiência há algum tempo já com os meus exércitos, galera. Porque eu simplesmente acho que vale a pena, tá? Ok. Done. E é isso. Galera, tá tendo uma treta gigantesca aqui, ó. Eu estou pensando seriamente em participar. Vamos entrar nessa treta aqui. Até porque eu acho que nós estamos com a maioria. Mas provavelmente eu vou ganhar algum spoiler. E principalmente ajuda com os caras. Vamos ajudar. Eu... Poderia mandar somente meu exército. Na verdade eu vou atacar. Eu vou entrar lá dentro porque eu quero ver se eu consigo alguma kill aqui, galera. Vou mandar meus caras de cara ruxar. Vocês todos... Fez DM. Na verdade tá errado. Pronto. Agora sim. Ok. Onde são os caras? A maior parte tá lá atrás. Vou tentar pegar alguém. Galera, o X não anda funcionando, mano. Os caras já estão correndo. Vamos tentar pegar esse cara aqui. O cara já foi destroçado. Tentar correr atrás daqueles caras que estão lá na frente. Buraqueiros, aparentemente. Vem que tem muita gente ali, né? É perigoso isso. Trazer meu exército pra cá. Só pra eles me darem um apoio. E... Vou pegar vocês. Eu quero que vocês... Me sigam. Deixa os arqueiros me seguindo aqui. Vamos pegar o flanco. Os caras ainda não... Não esperarem eles se posicionarem ali. Senão a coisa vai ficar ruim. Ok. E agora eu posso dar charge com todo mundo. E eu vou atrás desses caras, né? Errei. Obviamente. Obviamente errei. Vamos dar charge ali. Deixa esse cavaleiro aí pra trás. Uau. 64 de dano e o cara não caiu. Fala sério. Vamos pegar ali. Se a gente consegue fazer um estrago maior. Você. Sua vez. Tchau. Vamos dar um... Comeback aqui. Ok. Atrás desses caras. Caiu. Tem uns arqueiros ali na frente. Os caras já eram, né? Os caras já eram. Isso aqui... Sem chance pra eles. Que arqueiro que ele... Quem que ele tá mostrando ali que eu não entendi. É você? Provavelmente é. Então. Caramba. Que cara que... Que corre rápido. Olha isso. Ela corre muito rápido. Derrubado com sucesso. Vou descer do meu cavalo. Vou montar o dele. Não tem skill. Ok. Tentei, galera. Não dá pra falar que eu tentei, né? Beleza. Conseguimos derrubar os caras. Deixa eu ver se eu perdi algum exército. Não. Não perdi nada. Não. Aliás, tô dando errado. O Akaspari. Não perdi ninguém mesmo. Perfeito. Só entrei... Essa guerra aqui tava ganha, tá? Essa batalha aqui. Eu só entrei porque... Pra ganhar uma moral com os caras. E quem sabe eu não consigo capturar alguém. Por exemplo, o Tinus. Olha só. Tinops. Você me ajudou. Meu nome é Tinops. Eu posso saber o seu? Meu nome é Waka. Muito bem conhecido. Muito prazer em te conhecer. Estou em débito pelo que você fez hoje. Espero que algum dia eu encontre um jeito de reparar. É isso. Porque o Waka chegou aqui e ajudou todo mundo. Esse cara aqui tá a minha misericórdia agora. Eu vou deixar ele embora simplesmente pra subir minhas relações. E subir meu charme também. Isso aqui eu aprendi vendo os vídeos do Void, galera. Aprendi que nem sempre eu tenho que aprisionar os caras. Agora esses prisioneiros aqui eu quero. Mas os outros caras eu não quero. Uau! O que é isso? Parece ser um belo escudo. Tem um pouco menos de hit point. Se pedir um pouco maior. Large shield. É um belo escudo, na verdade. Tem isso aqui também. Holy cow! Pera, what? Não, meu headarm é 39. Não, isso aqui é 17. Não, tudo bem. Isso aqui só dá 4. Isso aqui dá 10. Perfeito. Peguei algumas coisas aqui. Nada de muito valioso. Mas é isso, galera. Fizemos uma grana aqui, né? O que é lindo. Ok? Vou aproveitar e passar aqui. Uns bandidos correndo ali. Não querem ir atrás de bandidos. Vamos no comércio, tá? Ridaway. Mula tá muito caro pra se comprar. Mas eu quero ver se eu consigo vender alguma coisa cara aqui. Beard. Eles estão comprando bem caro. Vamos vender. Por que não? Silver ore também tá valendo a pena. Vamos vender até aqui. Cotton. Ok. Vou vender alguma coisa aqui. Vou fazer uma grana. E cheese, talvez? Vou vender só um pouco. Não vou vender tudo aqui, não. Quem já é o Maris, eles estão pagando 55. Quer saber? Não, não, não. Vou vender só um pouco. Bem pouco. E é isso. Vamos ver se ele tá vendendo alguma coisa que vale a pena aqui. Comprar. Óleo. Não. Óleo, basicamente. Já tem alguma coisa ali, mas eu vou comprar... Ficar com 25 de óleo ali. 25 de óleo tá ok. Deite, isso tá bem caro. Esse lugar aqui não costuma ser o melhor lugar do mundo pra se comprar coisas, não, galera. Coisas costumam ser caras aqui. Rogship também estão caras. Perfeito. Vou ganhar 12 mil aqui. É isso. Thank you. Vamos pra keep. Vamos pra dungeon. E vamos doar esses prisioneiros. Eu poderia tentar recrutar um deles, né? Deixa eu ver uma coisa. Minha pare, eu tô com 39 e 11. Eu posso recrutar dois. Deixa eu vir aqui na minha pare primeiro. Olha se eu consigo recrutar esses caras. Vocês eu não consigo recrutar? Você eu não consigo recrutar? Você... Por que que eu não consigo? Quero entender isso. Quero entender. Não sei. Não, whatever. Vamos doar esses caras. Eu poderia, só pra gente ter uma ideia, se eu fosse vender esses caras, 541, tá vendo? Eles custam uma boa grana. Só que eu vou doar porque eu quero ficar ganhando influência. Eu acho que simplesmente vale a pena. Simplesmente isso. Eu quero continuar ganhando experiência. Vamos doar esses caras pra cá. E é isso. Minha influência foi pra 47. Belíssima influência. Capturei bons exércitos e vamos pro lugar que eu queria aí desde o início. Ah, galera. Eu vou aproveitar que eu tô viajando aqui. Vamos no meu personagem. Tem algumas habilidades que eu quero subir. Por exemplo, medicina. Eu poderia colocar 10% pra melhorar a minha saúde, pra eu recuperar meus hit points mais rápido. Ou eu posso colocar medicina preventiva e aumentar os hit points do meu cara em 10, tá? Isso aqui me parece muito bom. Mas dado que... Eu vou com self-medication. Eu realmente acho melhor. Porque a gente leva dano toda hora e é uma porcaria, né? Stuart. Isso aqui eu ainda estou em dúvida, tá? Porque eu posso ser Tax Collector, eu posso ser Supreme Authority. Nenhum dos dois eu ainda vou utilizar agora. Então eu vou passar. Não vou usar ainda. Aqui a mesma coisa, galera. Isso aqui, 30% mais de peso seria maravilhoso. Mas eu não sei se eu vou ter caravanas. Clan Leader e Clan Leader. Eu pago 20% a menos por caravanas. Além disso, minha pare carrega 30% a mais. Ou eu posso ter 20% menos de custo pelos workshops das minhas cidades. Eu não tenho nenhuma das duas coisas ainda, então eu vou deixar em aberto. Eu não vou colocar nada. Agora isso aqui, Tactics, eu vou colocar. Porque isso aqui me dá 10% de perda de moral caso eu atacar de cavalaria. Minha pare atacar de cavalaria. Isso aqui é maravilhoso, tá? E outra coisa que eu tenho aqui é um Skill Point. Na verdade, um Atribute Point. E eu estou pensando seriamente em pegar Cunning, porque Cunning vai me ajudar tanto em tática, quanto em Scout, quanto em... Ah não, não é Cunning não. É aqui, na verdade. Só que em Social, tá? Porque Social vai me ajudar tanto em Trade, quanto em Leadership, quanto em Charming, que são coisas que eu vou precisar. Então, eu vou colocar mais um ponto aqui, right away, tá? Então, é isso. O personagem está feito com sucesso. Vamos lá para a próxima cidade. E se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês aqui, galera. Galera, 14 looters aqui, tá vendo? Vou tentar pegar eles. Mas eu estou rápido, não estou lento, não. Esses caras que são rápidos mesmo. Ok. Consegui pegar eles. Mais uma vez, eu não vou lutar, né? Não vou me envolver aqui. Eu só vou mandar os meus soldados. Sinceramente, não acho que valha a pena. Ok? Feito com sucesso. Vamos pegar esses looters. Depois a gente doa ele para alguma cidade aí. E algum item decente. Nada. Um monte de tranqueira. Vamos pegar essas tralhas aí. Por enquanto é isso. Vou aproveitar que eu já estou perto de Almares e vou vir aqui primeiro. Galera, mais looters aqui, tá vendo? Eu vou atrás deles. Simplesmente, eu acho que vale a pena. É um ótimo jeito de farmar experiência. E é um ótimo jeito também de evoluir o exército. Então, assim, simplesmente vale a pena. Simplesmente vale a pena. Vamos mandar só as tropas. Eu, de novo, não quero... Me envolver. Não precisa, não tem necessidade. Isso está ok. E vamos pegar todos os itens aqui. Agora, um monte de tranqueira também, né? Nada demais, não. Ok. Está beleza. Vamos lá para Almares. Cheguei em Almares. Vamos para o nosso comércio. Tentar fazer uma grana aqui, né? De novo. Deixa eu ver cavalo. Esse cavalo aqui está bem barato. Mula por R$95,00 eu compro. Maior do que R$95,00 eu não compro. O Michelangelo. Será que ele compra alguma coisa aqui por um preço decente? Cheese. Ele está pagando bem caro. Uau. Vou vender até R$40,00 aqui, talvez. Ok? Óleo. Vinho. Ele está pagando ok. E Silver Oil aqui também está compensando vender. Vou vender alguma coisa aqui. Vinho. Vamos vender esse um vinho que eu tenho. Não é muita coisa, mas está ok. Então, ele já tem que me pagar R$15,00. Vou aproveitar e tentar abastecer de itens aqui. Esse lugar aqui costuma ser um belíssimo lugar para comprar óleo. Vou comprar cinco unidades aqui de óleo. Estou ok. Mas ele costuma ser muito bom para se comprar couro. Está vendo? Couro aqui é bem barato. Costuma ser, né? Aparentemente, hoje não está. Sal não. Linho. Fur também costuma ser barato aqui. Vou comprar alguma coisa aqui. Eu posso vender lá em Hotline, por exemplo, por R$111. Em San Yopa por R$122. É muito dinheiro. Simplesmente vale a pena. Nada disso eu quero. Isso aqui está caro. Então, perfeito. Vou ganhar R$800,00 aqui. Vamos para a Keep de novo. Vamos para a Dungeon. Vamos doar prisioneiros. Um monte de luta inútil aqui. E é isso. Vai me dar alguma influência. Por enquanto é isso. O bom de se ter influência enquanto nós somos mercenários é que eu vou conseguir fazer... Eu vou conseguir um pagamento mensal maior. Então, meu contrato ali, por exemplo, ele está me rendendo R$150,00. Então, eu praticamente não tenho gasto mensal. Então, isso vale bastante a pena, galera. Vamos chegar aqui em Hotline. Vamos ver o que está rolando aqui. Vamos no comércio. Ok. Mula e cavalos aqui no geral está muito caro. Vamos para os itens aqui. Peixe. Ele está pagando bem caro. Então, vamos vender peixe. Eu deveria achar algum lugar que se compra peixe. Eu não sei se eu quero vender esses itens aqui, na verdade. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente comprar. Geralmente, esse lugar aqui é um lugar de venda e não de compra. E, de fato, todos os itens dele aqui estão caros. Bem caros. Não vou vender fura aqui, não. Não vou vender hinds. Olha, eu vendeu alguns aqui, pessoal, porque eu tenho bastante. Cheese. Nem carne. Nem grão. Acho que isso está ok. Porra. Vamos sair. E vamos aqui agora para um dos lugares que eu mais gosto de vir, que é a Lajeta. Lajeta é um lugar de muito lucro para a gente, galera. Vamos lá. Galera, agora que eu me dei conta que o meu reino está em guerra com todo o norte. Está vendo? Toma cuidado com isso. Mas está de boa. Poucos exércitos aparecem, né? Galera, mais 17 looters aqui. Vou tentar pegar eles. O que está acontecendo? Alguém foi pego como prisioneiro pelo Sea Riders. Uau. Uou. Você viu a quantidade de looters que tem ali? Definitivamente nós vamos lá, galera. Aqui eu vou mandar só o meu exército também. Mano. Vou mandar só o exército. Para que eles não machuquem muito meus caras. Peguei um monte de looters aqui. Está ok. Um monte de tranqueiros. Está ok. E aqui eu tenho 35 regimentos. Eu tenho 38 aqui. Deixa eu ver se eu consigo evoluir alguém na minha palha. Na verdade, eu consigo. Quero arqueiros. Quero besteiros. Quero crossbowmans. Mais arqueiros. Quero vocês. Vocês. Minha party é muito bem composta, para falar a verdade. Ela está muito bem. Pagar 800 aqui por isso. Está ok. Cara, eu vou em cima desses looters aqui. Eu acho que eu vou. Vamos lá. Dessa vez, galera. Dessa vez, eu vou atacar porque são muitos. São muitos. Então, eu prefiro me envolver agora. Eu acho que a minha. A minha habilidade aqui vai valer a pena. Deixa eu colocar. Vou colocar vocês aqui. Os arqueiros. Eu quero os arqueiros. Não. Eu quero. Vamos lá de novo. Eu consigo, galera. F1. Eu quero os arqueiros. Eu quero posicionar eles aqui. Infantaria aqui. E usar os cavaleiros aqui comigo. É isso. Só vamos. Só vamos. Deixa os caras virem. Porque para mim é melhor, na verdade. Vem, meu querido. Tudo bem? Oh. Vai jogar pedra na mãe. Ops. Nem preciso. Os caras já estão correndo, né? Fala sério. Fala sério. E o medo de friend fire aqui, galera? Fala sério. Olá. Olá. Mal posso prever seus movimentos. Olá. Olá. Como assim? A Spear passou dentro do cara? Vocês viram isso, né? A Spear passou dentro daquele cara lá e não fez nada, galera. Fala sério. E aí, meu querido? Como você está fazendo? Errei. De alguma forma. Ou seja, eu acertei. E aí, meu querido? Hello there. Pronto. É isso. Ganhei algum renome, alguma influência. Está ok. Foram várias unidades que nós atacamos. Eu peguei 18 prisioneiros, galera. Uau. 18 prisioneiros é muita coisa. E eles tinham alguma coisa de valor aqui? Não. Não tinha só um monte de tranqueira. Por enquanto é isso. Vamos para a cidade que eu queria ir agora. Cheguei aqui na cidade, galera. Aqui eu só vou fazer comércio, né? Eu não sou dessa facção, então não consigo entregar nada. Os animais deles aqui estão bem caros. Deixa eu ver se tem algum item que eu queira. Na verdade, vamos vender os meus primeiro. Grão aqui, por exemplo, ele está pagando bem caro. Olha. 15 contas aqui é muito caro. Então, eu vou vender tudo. Grapes. Não. Isso aqui também não. Ah, isso aqui também não. Ah, isso aqui ele está pagando muito bem. Só tem um. Ok? Whatever. Ah, cheese. Ok. Não parece que o valor do cheese aqui está bem alto. Ah, vinho. Ele também está pagando ok. Eu vou vender aqui. Ah, óleo não. Olha, ele está pagando bem barato. Isso aqui ele está pagando barato. For, eu acho que eu consigo vender mais caro em outro lugar. Então, eu não vou vender aqui. E Iron Ore ele está pagando muito bem. Obrigado aqui. Então, a gente vai vender várias unidades de Iron Ore. Então, só isso aqui já deu 3 contos. Que é lindo, né? E agora eu quero ver o que eu vou comprar dele aqui. Isso aqui costuma ser uma cidade que tem alguns itens para comprar quase 100. Por exemplo, Pottery. Vou comprar alguma coisa aqui de Pottery. Perfeito. Uh, não. Não. Nada. Ah, Hog aqui está valendo muito a pena. 30. 30 reais só. Vou comprar 20 Hogger aqui. Eu acho que isso está ok. Vou comprar até mais. Vou comprar 25 Hogger. Ah, Chip está muito caro. E Cal também está muito caro. Então, eu só vou comprar os Hogs. Ok. E é isso. Ah, hum. Perfeito. Eu tenho um monte de tranqueira, galera. Mas nem vou perder tempo. Eu só vou para a próxima cidade aqui. Ah, na verdade, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, né? Ah, parcialmente preenchido o que eu queria. Porque eu estou esquecendo de olhar as armaduras e as armas e tudo mais dos caras, né, galera? Porque, além do mais... Uau, minha influência caiu bem rápido. Minha influência caiu bem rápido. Ah, eu quero... Eu quero dar uma olhada se eu consigo equipar melhor meus companions, tá? Eu estou upando meus soldados. Isso para mim está ok. Está super sossegado. Eu vou continuar fazendo uma grana. Na hora que eu tiver uma boa grana aqui, tá? Na hora que eu tiver uma bela grana, provavelmente eu vá tentar alguma coisa diferente. Por exemplo, virar vassalo. Conquistar castelo. Coisas desse tipo, galera. Opa, looters? De graça, assim? É isso. Vamos lá. Galera, muito obrigado por ter me assistido. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.